E aí, K-poppers e dorameiros de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e agora, galera, com mais uma reaction de K-pop pra vocês, tá bom? Então, vamos conferir o MV dos meninos e aí eu comento. E... foi? Ok. Agora... Ok, agora a música começou a melhorar pra mim. Ai, não. Brum, 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 não. Ok, Baias, você tá lindo, mas esse refrão me doeu na minha alma. Ok. 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 Gente, eu começo a desfrutar da música. Ai, vem algum refrão repetitivo que não me agrada nada e quebra o clima da música. Brum, 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 não. Ó, aí eu tô curtindo maravilhosamente bem. Vocais. A coreografia tá muito boa. Ai, eu tô curtindo muito. Chega no refrão. Não dá. Eu tô um pouquinho sem alma com os lançamentos de hoje. Gente, mas ok. Gente, eu não sei nem o que dizer. Tipo, as partes vocais da música eu tava gostando. Chega nesse vrum, 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 vrum. Quê? Vrum, 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 vrum. Quê? Não dá. Tipo, não dá, não dá, não dá. É, não vou fingir que gostei do negócio porque não gostei, não dá. Tipo, respeito quem gosta, vocês sabem. Aqui no canal eu sou sempre muito sincera. Agora, eu vou dar a minha opinião pra bem ou pra mal se eu gostei ou não gostei da música. Eu vou ser sincera com vocês. E definitivamente eu não gostei dessa música. Tipo, não. Não, esse refrão pra mim matou a música de um jeito que vocês não têm ideia. Tipo, não dá. Eu gosto muito dos meninos. O Diogmo é meu bias. Sabe, tipo, real. Mas não dá. A música não me desceu. Igual aconteceu com o Aneus. Eu assisti agora há pouco, postei antes desse vídeo, a Reactive. Inclusive, se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima. No caso do Aneus, eu ainda fiquei indecisa do que eu faço com a música. Tipo, eu não amei, mas eu também não odiei. Agora, este refrão eu odiei. A música como um todo não. A música como um todo eu achei ok. Mas chega no refrão. Não dá pra mim. Então, assim, eu tô meio sem alma hoje com os lançamentos. Eu achei que eu ia, tipo, sair feliz da vida. E eu estou sem alma. Mas é. Enfim, me desculpem se vocês não concordam comigo. Se vocês gostaram do comeback. É uma questão de gosto pessoal, galera. Mas eu não vou fazer uma reaction aqui fingindo que eu amei o negócio só pra agradar todo mundo, tá bom? Então, é isso. A gente se vê. Beijo.